Galo, Galo A TV Galo vai apresentar agora em uma entrevista especial dois jogadores que estavam em período de observação aqui no Atlético e assinaram um contrato recentemente o atacante Jamie e o meio atacante Jackson Jamie, como é que foi esse início de carreira? Você nasceu no Pará começou a carreira jogando em Goiás mas estava no motoclube do Maranhão andou demais, hein? É verdade, eu como costumo dizer nasci no Pará, mas desde os dois anos moro no Maranhão, na Imperatriz e eu costumo dizer que eu sou um maranhense até porque se eu não falar isso também o pessoal lá vai ficar até zangado comigo mas fora as brincadeiras nasci no Pará mas eu me considero um maranhense e graças a Deus hoje estou aqui no Atlético rodei um pouco até chegar aqui mas sempre procurando ter o objetivo de jogar num time grande que nem o Atlético Mineiro Falando nesta oportunidade que você teve como é trabalhar com o Vanderlei como que você encara esta oportunidade de estar nesse time grande que você sempre esperou É, muito bom eu agradeço muito já que foi ele que deu essa oportunidade de a gente estar aqui teve aí um período de teste e graças a Deus a gente pôde aí assinar um contrato e é um sonho realizado até porque trabalhar com treinando um dos melhores que eu considero do mundo um dos melhores treinadores e um grupo bom de jogadores de nível de seleção é um sonho que graças a Deus está sendo realizado Agora Jackson meio atacante 23 anos nasceu no Ceará começou jogando bola no Ceará estava no Horizonte chegou aqui no Atlético e aí? Comecei no time da minha cidade Calcaia já que nunca tive uma oportunidade de ter base na minha vida porque os treinadores não, os empresários sempre me iludiram dizendo que ia levar para tal canto aí fiquei muito desiludido com o futebol aí teve um tempo que eu parei aí comecei a como é que se diz? Fiquei parado comecei a trabalhar Desanimou um pouco? Desanimado deixei o futebol aí comecei a trabalhar aí teve um tempo que a terceira divisão começou de novo aí o o o o o o o presidente do Calcaia me chamou graças a Deus graças a Deus eu fui bem aí me chamaram os empresários me chamaram para a segunda divisão lá fui bem no time lá da polícia tiradente aí fui subindo fui subindo fui para a primeira divisão no horizonte aí os empresários que os empresários marcianos que é o mesmo do James aí aí o Vanderlei já tinha estava observando a gente tá aí graças a Deus deu certo aí para a gente vir para cá quando você recebeu a notícia você vai para Belo Horizonte fazer um período de teste no Atlético como é que você recebeu essa notícia como é que foi a felicidade na hora ah nem na hora rapaz será que é mesmo nem acreditei mas eles falaram para a gente vocês vão falar e tal aí vamos vamos lá vamos ver o que vai dar graças a Deus está dando tudo certo que a gente assinou só até agradecer as pessoas daqui também que nos acolheram bem e estou muito feliz agora o Atlético tem grandes jogadores Diego Tardelli Ricardinho Edson Mendes o Daniel Carvalho trabalhar jogar junto com jogadores desse nível é um incentivo a mais ou Jackson? é com certeza porque assim que nem eu na televisão vendo eles jogando direto né na televisão passando aí da hora para outro você estar perto deles assim já é um incentivo a mais e eu quero é jogar junto com eles se tiver uma oportunidade Jamie o que você achou aqui da estrutura da cidade do Galo tem aqui a concentração o hotel vários campos tecnologia de primeira sala de musculação fisiologia fisioterapia como é que você sente este ambiente de treinamento? é na verdade aí até até um pouco uns meses atrás aí foi eleita a melhor estrutura do Brasil e era uma assim a gente que vem lá do Nordeste não era tão divulgado um dia que eu cheguei aqui eu observei bem a estrutura e sempre pensava comigo que se aqui não era a melhor era uma das melhores e aí foi comprovado e é uma estrutura que além de ter uma grande estrutura tem excelentes profissionais sempre trata a gente bem e graças a Deus a gente hoje pode fazer parte aí do Galo também Jamie você ficou no banco no clássico contra o Cruzeiro como é que você sentiu? sentou no banco e pensou posso ter a oportunidade de estrear justamente no maior clássico de Minas Gerais um dos maiores do Brasil contra o Cruzeiro na verdade até no dia do jogo do Havaí que os meninos foram expulsos o Neto e o Daniel eu já senti para mim que eu ia ter a oportunidade de estar nesse jogo nesse clássico eu procurei trabalhar a semana graças a Deus fui relacionado não entrei mas a vontade de qualquer jogador é entrar num clássico e a gente sente que a torcida do Galo é uma torcida que é empolgante para qualquer jogador e infelizmente a gente até não teve um resultado muito bom mas já deu para sentir que aqui é um time grande de grande torcida e a gente espera até ser mais vezes relacionado e também estrear dentro de campo é, dá para a gente ver que a torcida é enorme mas é paciência é esperar aí a nossa oportunidade porque a gente está vindo Nordeste assim, essas coisas assim mas é treinar trabalhar e trabalhar para que a gente apareça a oportunidade e a gente aproveitar e como é que é trabalhar com o Manderlei? Ah, o James falou tudo é um sonho realizado estou muito feliz que é um dos treinadores melhores do mundo estou muito feliz Agora hoje é dia 6 de agosto é aniversário do James 22 anos o que o James gostaria de ganhar de presente? Ah, de presente graças a Deus eu estou realizando um sonho de estar aqui mas o presente maior era ter quem sabe mais para frente fazer um grande campeonato brasileiro e sul-americano pelo Atlético ajudar muito o Atlético já que a gente está me dando essa oportunidade e dar alegria também para a torcida Então manda um recado para essa torcida que ainda não te conhece mas vai poder conhecê-lo durante o campeonato o seu futebol as suas características manda um recado para essa torcida É, dizer que não é só porque a gente assinou um contrato que aqui é bom e tudo que a gente está acomodado eu procuro sempre trabalhar dar o meu melhor para quando entrar nas partidas fazer o que eu é a minha profissão e é o meu já que eu sou atacante fazer gol então é procurar dar o melhor dentro de campo para fazer gol e ajudar a equipe do Galo e dar alegria para a torcida que a torcida quer ver isso a gente sabe que agora a gente não está num momento bom mas é que nem o Vanderlei fala que isso é passageiro a gente não vai estar nesse incômodo que é a zona de rebaixamento a equipe tem muita qualidade no ataque no meio em zaga a gente vê que é jogador de seleção então a gente espera também estar fazendo parte e estar jogando esses jogos e ajudando a equipe do Galo fazendo gol que é o mais importante então hoje vocês puderam conhecer um pouquinho do atacante Jamie que hoje completa 22 anos e do meio atacante Jackson de 23 anos Jackson veio do Horizonte do Ceará o Jamie veio do Motoclube do Maranhão e em breve estarão aí vestindo a camisa do Atlético valeu Galo Galo Galo